Música Galera, beleza? Começando aí esse vídeo aí pra vocês no canal Desapareci aí duas semanas Adoenci aí, tá? Já tô bem melhor, recuperei Vou explicar a vocês aí o que aconteceu, tá? Eu adoeci seriamente, depois que eu fiz uma filmagem aí De um local de Macumba, tá gente? Filmei lá o local da Macumba Não é local de... não é coisa de Macumba, assim, de despacho É coisas que tem dentro do centro de Macumba, entendeu? Mesmo de coisas de barro, panela, tigela Aqueles santos de barro Que eles dizem que é santo, não é? Tá? Não tô discriminando religião nenhuma, tá? Respeito cada religião aí, cada um É... só tô dizendo assim que eu filmei Pra mostrar pra vocês Que foi destruído nesse local E... depois que eu fiz essa filmagem, eu fiquei bastante... eu adoeci Só deu tempo pra eu chegar em casa Adoeci bastante, fiquei muito doente mesmo, galera Eu passei duas semanas aí, arriado Doente E o local lá, bastante pesado É... mas não vou deixar de gravar isso aí pra vocês Vou gravar sempre, tá? E o canal aí tá crescendo, graças a Deus O Davi também ficou até preocupado aí Porque eles sabem que quando a gente grava essas coisas Acontece de tudo, né? E eu vou deixar o vídeo aí pra vocês verem Que eu fiz a gravação Mas não deu tempo nem editar, nem... nada Mas agora eu consegui editar Não gravei muito tempo Porque eu já comecei a passar um pouco de mal lá No local Fica na beira da BR E teve muita coisa destruída lá, tá, gente? Teve até um pedaço lá de um boneco que eu filmei Eu já disse isso aqui, ó Parece até que é... o diabo Aí... na hora que eu falei isso aí Depois disso eu comecei a adoecer, tá, galera? Mas eu vou deixar vocês com o vídeo aí, valeu Até a próxima Sábado ou domingo tem linda aí pra vocês Boa! Valeu, galera! Fica com o vídeo aí agora E aí, galera! Beleza? Começando aí mais um vídeo do meu canal aí pra vocês Caçador de lenda massa Tô aqui em mais um local aí De despacho de macumba pra vocês Quem não é inscrito, se inscreve, deixa like Comenta aí bastante, tá? Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó Tigela aqui de macumba Ali pra frente é que tem coisas, né, galera? Macumba Foi queimado Meio muito de artigo aí De coisa de macumba aí Uma tigela ali, ó Não sei se dá pra vocês verem Vou tentar colocar um zoom aí Ali, ó Vou tentar mostrar aí pra vocês Esses artigos aí De macumba Foi bastante queimado aí Muita coisa mesmo de macumba, galera Isso aqui é coisa satânica Aqui, ó Isso aí tudinho é coisa satânica Tem umas tigelas Tem pote Muita coisa Tem quadro Bastante coisa mesmo De macumba, galera Bizarro isso aí, viu? E é isso aí, galera Como vocês podem ver Eu mostrando aí Vou mostrar mais um pouco aí A vocês Deixa eu botar aqui a bicicleta Eu já tô aqui na guerreira Olha lá aí Essa é a guerreira aí Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Só não vou pegar, tá? Só não vou pegar Tem muita coisa Tem taça quebrada Tá vendo a vocês Que eu digo a vocês Que esse negócio de macumba Eles botam tudo de religião no meio, ó Ali um quadro, ó E eles dizem, né? Que é Nossa Senhora Minha Jesus Não sei quem danada É aquilo ali Vela preta Vela vermelha Aqui, ó Os tecidos de pano aí Só coisa bizarra Aqui umas taças Vermelha Olha a cara desse boneco aqui, ó Parece o capeta Deus me perdoe Um bocado de coisa de De teço, parece, sei lá Foi destruído aí Esse Isso aí Esse negócio aí Que era Do catimbol pesado Tem um papel ali dentro Eu não vou mexer, não Nem vou nem tocar Isso é só coisa pesada aí Tá, galera? Mostrando aí Mais um local pra vocês Isso aqui à noite Fica mal assombrado agora Com essas coisas Ruim Ficar mais da pista aqui Aí Fica perto da Mais da pista É só pra vocês Tem mais alguma coisa No canal aí Quem gostou Deixa like Comenta aí bastante Dá essa força E eu posso voltar À noite aí Quem quiser, tá? Quem quiser Comenta aí Deixa no vídeo aí, tá? Valeu, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau